Não é porque não gosto de fumar Eu só quero te amar Não é porque não tenho preconceito Não é porque não gosto de beber Não é porque não gosto de te amar Eu só quero Eu só quero te amar Sucesso é o Viva! 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 Laçada de Júnior! Viva! Viva! Sucesso, venga! Chama a minha vida! Sampis ao dar um abrigo Viva! Sampis ao dar um abrigo É de 17! Gostou, né Cláudia? Estamos aqui na Casa do Cota Nosso técnico de som Dia 17 de junho Todo mundo convidado para participar da nossa live Não é não, Cláudia? 17 de junho vai ser uma mega estrutura Se todos quiserem, né? Aqui nós estamos só a parte do Preparando o áudio Ele está fazendo a cena ali, salvando E aqui nós estamos com o teclado E com a percussão Que é o uso mais grosso Aí depois a gente vai marcar o outro dia Que é para poder a gente alinhar As partes das guitarras, né? Está tudo direitinho E dar uma passagem geral Tudo junto! Tudo junto! Abraço do pisadão! Chama! Pá!